Olá, meus amores do quinto ano, e hoje, terça-feira, dia 30, já encerramos o nosso assunto de história e vamos agora, então, fazer aquele resumo para nos prepararmos para as nossas avaliações, certo? As nossas avaliações serão na próxima semana, tá? Então, vamos para a nossa primeira revisão, aquela revisão geral, né? Que é aquele, agora eu sei, o que nós podemos dizer que nós sabemos acerca de história, tá? Então, vamos lá. Nós sabemos que os vestígios do passado, eles podem ser usados como fontes históricas, é isso? Nós já sabemos? Sabemos, né? E que esses vestígios do passado, ele nos ajuda a quê? A conhecer o modo de vida, né? Como se comportavam, com o que faziam, como era a escrita, como era a fala, como era o vestimento, enfim, como era o comportamento dos povos antigos, né? Como era a vida dessas pessoas, né? Em outros tempos. O que nós sabemos também? O que nós podemos dizer que agora nós sabemos, né? Para que um vestígio seja usado como fonte histórica, é necessário saber onde, olha lá, gente, saber onde, saber quando, por quem e por que ele foi produzido. Onde, quando, por quem e quando ele foi produzido. Então, quando ele tiver essas respostas, quando esses vestígios, ele nos traz essas respostas, eles podem, sim, ser considerados fonte histórica. O que nós sabemos também? Que a escrita, a música, a pintura, a fotografia, enfim, outros instrumentos, eles são exemplos de forma, né? De expressão, é humana, são o que? São vestígios, né? Isso. E também são considerados fontes históricas, pois nos fornecem informações a respeito de sociedades que viveram em outras épocas. Nós sabemos também que a escrita é uma linguagem muito usada, sempre foi usada, né? Desde o seu desenvolvimento nas sociedades antigas, é extremamente importante para a comunicação entre os seres humanos e também para registrar informações e conhecimentos. E um dos primeiros sistemas de escrita foi desenvolvido por quem? Pelos brasileiros? Não, pelos sumérios, há mais de 5 mil anos. Ó, gente, ó, há mais de 5 mil anos já havia alguma forma, né, de escrita. E o alfabeto fenício é formado por letras que representam sons e influenciou o surgimento dos alfabetos gregos e romanos. Este foi a base para o surgimento do alfabeto latino atual. A prensa móvel de Gutenberg mudou a história da humanidade. Com essa criação, os livros se tornaram mais baratos e populares no mundo, no decorrer dos anos. Então, continuando, o que é que nós podemos acrescentar acerca desse agora eu sei? O que mais nós podemos dizer que nós sabemos acerca de história, né? Que a oralidade, ela faz parte da cultura de diversos povos do passado. Na atualidade, existem sociedades em que a oralidade é uma importante forma de transmissão de conhecimentos, tradições e saberes. E geralmente existem nessas sociedades pessoas próprias, né, pra passar esse conhecimento. Nos indígenas, né, existem os pajés, existem aquelas pessoas que são os responsáveis. É aqui na sociedade brasileira, né, na atualidade, quem nos conta acerca do passado, né, além de aprendermos em escolas, os mais velhos, geralmente nossos avós, né, os nossos bisavós, as pessoas mais velhas, elas nos contam sobre, acerca de como era o comportamento das pessoas, de como era a forma de vida dessas pessoas do passado. A cultura afro-brasileira é herança de povos africanos que foram trazidos como escravos para o Brasil. Essa cultura resistiu ao tempo, por quê? Porque foi passada de geração em geração, geralmente por meio da oralidade. Os povos indígenas do Brasil têm tradição oral, eles se reúnem, né, e ali eles vão contando acerca de suas histórias. E muitas dessas histórias são consideradas mitos, porque não se tem certeza se realmente aquilo aconteceu, aquela história aconteceu, né, mas enfim, o que permite essa oralidade, permite com que eles compartilhem mitos, costumes, valores e saberes de geração em geração. Os calendários foram criados para organizar as tarefas realizadas na sociedade, tá, primeiramente as atividades do trabalho. Cada sociedade adotou um tipo de calendário de acordo com suas crenças e com as suas culturas. Então, o calendário, ele passou a ser, ele foi criado de acordo com as crenças e as culturas de determinadas sociedades. Não esqueçam disso, tá, gente? E aí, acerca dos calendários, nós podemos acrescentar que o calendário solar, eles foram criados pelos mesopotâmicos, a partir de sua percepção de que a Terra demorava aproximadamente 365 dias para dar uma volta completa em torno do Sol, né, Então, eles conseguiram notar isso e, a partir dessa observação, eles elaboraram um calendário dividido em 12 meses. Cada mês dividido em semanas e cada semana dividido em 7 dias, ok? E esses 7 dias, que era o número de corpos celestes que eles conheciam na época, né, que era o Sol, a Lua, Marte, Vênus, Mercúrio, Júpiter e Saturno. Não esqueçam disso, isso pode estar lá na prova, tá, e vocês precisam saber. O calendário lunar, desde muito tempo, os humanos têm o hábito, né, de observar o céu. Com isso, sociedades antigas, como as egípcias e a Mesopotâmia, mais uma vez aqui, né, perceberam que os astros celestes têm certa regularidade em seus movimentos. Então, a Lua, por exemplo, tem um ciclo de 28 dias, com 4 fases diferentes. Então, ao final, o processo se repete e inicia-se aí um novo ciclo. E, por isso, alguns povos contam 28 dias para representar o período de um mês, pois é esse o tempo que a Lua demora para passar por toda a fase sem repeti-las, tá? Então, esse é o calendário lunar, ok? O que mais que nós podemos observar? E aí, nós temos também, né, que é o calendário dos indígenas, tá certo? Então, eles faziam isso, né, a partir da observação deles, né, da relação deles, né, com a natureza, tá certo? Então, eles observavam os ciclos da chuva, as cheias, vazantes dos rios, as estações do ano, as estrelas do céu e outros elementos da natureza. Então, com base nessas informações, diversos povos criaram calendários para auxiliar na organização das tarefas durante o ano. A época da colheita, a época do plantio, a época das chuvas, a época da seca e até mesmo os períodos de celebrações e rituais. Bom, meus amores, essas são algumas das observações que a gente pode fazer acerca, né, dos conteúdos trabalhados. Mas eu repito para vocês a importância da releitura do capítulo, de todo o capítulo, né, três e capítulo quatro, né, que são os diferentes registros da história e também, né, o capítulo quatro que vai falar das diferentes culturas, diferentes histórias, né, isso? Então, façam essa releitura, revejam as questões trabalhadas que já foram corrigidas também, as atividades que foram realizadas ao longo desses dois meses, tá? Para que a gente tenha uma excelente prova de história. Então, ó, estudem bastante, fiquem com Deus e até a nossa avaliação de história. Tchau, tchau!